Joyce, bacharel em Direito e influenciadora digital há três anos, iniciou sua jornada criando conteúdo para as redes sociais da empresa dos pais. Entretanto, o tempo dedicado ao telefone superou ao convívio familiar, levando seus pais a chamarem sua atenção para uma autorreflexão. Eu percebi que estava passando do ponto, que eu estava passando mais tempo nas redes sociais, muito mais tempo pesquisando as coisas, gravando, do que estando com a minha família. Então, eles puxaram a minha orelha, você lê, você está passando muito tempo no seu celular, está perdendo a sua vida, está deixando as coisas acontecerem na sua frente e só vivendo o online e não a vida real. A profissão de Joyce muitas vezes a faz confundir o trabalho online com o pessoal. No entanto, após aprender a lição, agora se desconecta aos finais de semana, buscando um equilíbrio entre a sua vida digital e pessoal. Aos finais de semana, eu tento sempre me policiar para que nos finais de semana eu possa curtir com a minha família, com o meu namorado. Então, no final de semana, eu tento gravar menos, curtir, mesmo ter um dia off. Da história de Joyce para a Isabela. A pequena de 9 anos ganhou seu primeiro celular aos 18 meses. Navegando no mundo digital desde cedo, Isabela assiste vídeos, joga e até aprende maquiagem por meio de tutoriais, embora ainda se divirta com amigos e brinque sua brincadeira favorita. Eu gosto de brincar muito com minhas amigas de piscadinha, que é um jogo que a gente fica... A gente vai bater na mão, né? Assim, tipo assim, piscadinha. Ou às vezes a gente brinca disso, ou a gente brinca de queimado na educação física. E brinca também de esconde-esconde, pega-pega. Apesar do desempenho escolar de Isabela e de um uso moderado do celular, almoçar com o dispositivo afeta o seu contato pessoal, refletindo uma tendência crescente de dependência tecnológica. Infelizmente, a parte ruim é que também ela acaba não interagindo com a gente. Quando a gente está na mesa, ela quer ficar assistindo. Às vezes a gente quer conversar e ela não interage tanto. Às vezes a gente tem que dar um freio nisso aí, a gente tem que pedir para aquela parte assistir para poder a gente conversar, para saber um pouco do que aconteceu lá na escola, essas coisas. Mas a gente tenta fazer com que ela mesmo tenha esse policiamento, que ela mesmo se controle com relação ao uso do celular. Cada vez mais conectados ao celular, os brasileiros enfrentam um desafio crescente de dependência tecnológica. Dados revelam que muitos passam a chegar nove horas conectados ao celular ou em outros aparelhos eletrônicos, refletindo a dificuldade de se separar do mundo virtual. Esta psicóloga explica que a dependência digital ocorre quando o indivíduo se desconecta da sociedade, passando mais tempo diante de dispositivos eletrônicos. O uso excessivo das tecnologias cria um ciclo vicioso, afetando o sono, gerando ansiedade, alterando o apetite, causando estresse e até mesmo dores físicas, ressaltando a importância de abordar e combater essa dependência tão crescente. Existem alguns fatores que contribuem para esse tipo de comportamento que temos. Um deles é a influência que as redes sociais têm. Então, por exemplo, se está todo mundo postando foto também, tenho que postar. Ah, eu tiro foto, tenho que postar, tenho que mostrar. Hum, e dançar. E ver o mar. E molhar nossos pés no mar. E aquelas sensações. Então, assim, será que nós, enquanto seres humanos, nós não estamos tentando novamente acompanhar as máquinas, naquela sensação de não conseguir ficar parado e achar que parar e ver o mar, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo, eu não estou curtindo a praia. Então, a gente precisa entender que a gente pode sim parar, viver, guardar o celular. Ah, mas eu quero tirar foto. Tira. Depois guarda. Depois conversa, depois bebe água de coco, bebe um drink, come. E aproveita a praia. Porque o celular a gente pode usar até em casa.